A SADORINHOS VOLTARÁ E um dia aqui deixei Nós somos santorinhas Que falam e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta para casa Bater nas suas asas Com grande dor Igual à SADORINHOS Que eu parto e sonhando Nas oito de invasos Vou ter sempre felicidade Porque na verdade Uma SADORINHOS Voar-me sozinha Calçado a serão Agora vai ficar bonito com vocês, podem dizer? A SADORINHOS VOLTARÁ E eu também voltei Posso dar um velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos santorinhas Que falam e que vêm À procura de amor Às vezes volta em canção Ferida, machucada Mas volta para casa Para ter as suas asas Com grande dor Igual à SADORINHOS Igual à SADORINHOS Eu parto e sonhando Mas volta para casa Mas volta para casa Não tem sempre necessidade Porque eu não vou dar Uma briga Voando sozinha Não faz nada E não tem sempre necessidade Não faz nada Não faz nada E não tem sempre necessário